Clicando nesse ícone, você acessa os títulos e generators do Final Cut. Na aba Generators, existem diversas opções de elementos, gráficos e fundos. Todos eles podem ser customizados e cada um oferece controles para isso. Alguns, as cores podem ser modificadas e em outros, as texturas têm várias opções. Os movimentos também podem ser ajustados. São diversas opções, incluindo as animações e movimentação dos elementos. Com todas essas alternativas, a edição pode ser muito valorizada com os elementos gráficos. E aí